Vai ficar, não, já está difícil, né? O aumento do diesel chegou no Planalto como uma espécie de retaliação às manifestações do presidente Bolsonaro, que dias atrás criticou o lucro estratosférico da Petrobras, classificando de estupro, inclusive expôs o salário do presidente da estatal e também dos diretores. O presidente ganha mais de 200, os diretores mais de 100. Claro que não foi uma resposta ao que o presidente Bolsonaro falou, mas as declarações do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, defendendo os lucros da estatal, não condizem com a realidade, não. Então, para vocês terem uma ideia, a Petrobras, a nossa Petrobras, lidera o lucro entre petroleiras do mundo. Nos últimos meses, a Petrobras lucrou 9 bilhões e 400 milhões de dólares. A ExxonMobil, no mesmo período, e trata-se da maior empresa petroleira dos Estados Unidos, teve um lucro de 5 bilhões e 480 milhões de dólares. E a Petrochina, a maior vendedora de combustíveis do planeta, conseguiu lucrar, também no mesmo período, 6 bilhões e 161 milhões. A nossa 9. Toda empresa, é natural, visa lucro, mas a crítica do presidente Bolsonaro, diante das altas dos combustíveis, diz respeito a um lucro excessivo de uma estatal, beneficiada pelo modelo de paridade de preços no momento de crise mundial. Agora, por conta da guerra da Ucrânia, a situação ficou ainda mais complicada. Governistas querem evitar desgastes em ano de eleição, no momento em que os adversários do presidente Bolsonaro, claro, estão aproveitando a situação, atacando os preços altos nos postos de combustíveis, a proposta é conceder subsídios ao diesel, o que exigirá mudanças no teto de gastos, contrariando o Ministério da Economia, embora o ministro Paulo Guedes já tenha sinalizado simpatia por subsídio, de repente, de 20 bilhões para o diesel. Se a guerra se prolongar, o caminho está sendo pavimentado para o subsídio, tanto do diesel como o da gasolina, senão não vai dar para segurar. Não tem como segurar essas altas e muito mais o deboche na hora do anúncio dos lucros da Petrobras, muito acima das petroleiras internacionais. E tem mais um detalhezinho aí antes de terminar. O ICMS dos combustíveis, que é um imposto que cada Estado coloca em cima da gasolina, do diesel, bateu recorde nos quatro primeiros meses deste ano. Só para vocês terem uma ideia, ultrapassou os 34 bilhões de reais, sendo que alguns Estados não enviaram os dados de abril, ou seja, é muito mais ainda. Tem mais ainda lucro aí, lucro para acionistas da Petrobras, lucro para os cofres dos governos estaduais e todos nós pagando essa...